A Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública no dia 16 para discutir uma operação de crédito aprovada no final de 2022 entre a Prefeitura e o Governo do Estado no valor de R$ 86 milhões. A audiência foi conduzida pela vereadora Talita Cadeirante, autora do requerimento de convocação, em parceria com a vereadora Elisa Representa Taubaté e o vereador Serginho. Segundo Talita, o projeto de lei que autorizou a contratação de financiamento junto à Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve-SP, chegou em maio do ano passado e não estava muito claro. Na época, ela pediu a audiência para tratar do tema, mas o pedido foi recusado pelo plenário. Em novembro, o projeto foi aprovado e agora, em março, o uso desse dinheiro foi discutido. O secretário de Planejamento, Lúcio Araújo, afirmou que esse é o momento em que a Prefeitura está selecionando as obras prioritárias. A Secretaria de Serviços Públicos reivindica aproximadamente 30 milhões para o aterramento da fiação aérea, segundo o próprio secretário Alexandre Magno. Já a Secretaria de Obras espera recursos para a contenção de encostas de córregos ou melhorias no sistema de drenagem. Atualmente, a pasta está empenhada na avaliação dos tubos de aço corrugado que correm debaixo das avenidas. A construção do novo passo municipal, que seria feita com parte do dinheiro, foi descartada pelo secretário Lúcio Araújo. A Prefeitura desapropriou o imóvel da Unital, onde funcionava o supermercado Pão de Açúcar na Praça da Eletro, que pretende se instalar ali. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br tvc Taubaté.